Fala galera, aqui quem fala é o Luca Club trazendo mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui eu vou trazer aqui como fazer uma plantação igual dos villagers Primeiramente você vai pegar a enxada, depois você vai pegar as sementes e você vai pegar o balde de água É muito simples galera, eu acho que todo mundo sabe fazer, pra quem não sabe esse vídeo é pra isso Esse vídeo é pra quem não sabe E aí galera, olha aí, a terra é errada E aí galera, a água fica parada Eu quero você parar d'água Tá, tá parada Agora bota a semente rápido Então galera, é muito simples tá É muito simples fazer, se você tiver bonimil serve tá galera Se você estiver com bonimil serve para botar na plantação Galera, eu vou mostrar aqui as sementes que você pode botar na sua plantação Eu já mostrei as daqui que é de trigo Olha, eu vou quebrar aqui as sementes pra eu te mostrar as outras galera Temos aqui a semente de abóbora, semente de melancia e semente de beterraba Temos outra semente aqui, deixa eu ver se cadê a semente de cacau Cacau eu vou mostrar depois tá galera Só quero pegar agora Cadê a tal semente de cacau? Tá aqui? Ah tá aqui Tá Não funciona se você pegar uma semente de cacau e tentar botar na terra tá galera Só funciona numa... eu vou te mostrar Pra quem não sabe Primeiramente a gente vai mostrar essa daqui que é de abóbora Vou mostrar de melancia Não, peraí... é, certo Vou mostrar de beterraba Aí você já... ó... Quando você cresce uma de abóbora Vira uma... acaba virando uma abóbora Os dois... as duas ficam assim E na hora de pegar a beterraba fica beterraba Quando você quebra, não dropa, tá? Você não tem que quebrar Você tem que... Eita... Você tem que esperar um pouquinho Que a abóbora já vai se formar, tá? Eita A abóbora já vai se formar Mesma coisa com a semente de melancia Eu espero que vocês tenham gostado Vídeo e deixe um like e tchau